E a punição do Fernando Alonso no grande prêmio dos Estados Unidos foi anulada. Com isso, o bicampeão mundial da Fórmula 1 recupera a sétima posição e os pontos conquistados na corrida em auge. É, meus amigos e amigas, finalmente saiu a decisão. E olha que deu trabalho para a equipe Alpine, hein? Para quem não estava sabendo, a Raiz protestou o resultado da corrida dos Estados Unidos, alegando que Alonso deveria receber uma bandeira preta e laranja por estar correndo com o carro com dano no retrovisor. A direção da Fórmula 1 no domingo havia aceitado o protesto e punido o Fernando Alonso com 30 segundos. Com isso, ele caiu para a 15ª posição. Porém, a equipe Alpine protestou contra isso e, finalmente, tivemos o final dessa novela. Entre idas e vindas, no final da noite de quinta-feira lá no México, foi aprovado pela Alpine que a Raiz preencheu o protesto após o limite de 30 minutos da bandeira quadriculada, estando fora do requerimento do regulamento. Com isso, Alonso retoma a sétima posição e os pontos conquistados no grande prêmio dos Estados Unidos. Bom, meus amigos e amigas, assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!